Olha, gente, não é sempre que nós temos a oportunidade de debater um assunto tão sério, de tanta relevância, que vai impactar a vida de tanta gente de maneira decisiva e por tanto tempo. Eu estou falando da nova proposta de concessão de rodovias para o Paraná. Eu, deputado estadual Evandro Araújo, quero convidar você para sexta-feira, às 9 horas da manhã, dia 21 de maio, na Câmara Municipal de Maringá, convidar Maringá e toda a região para a gente debater junto esse tema do pedágio. Por quê? Porque tem uma nova proposta em curso e nós não queremos que ela se pareça em nada com o que nós temos hoje, que são os pedágios mais caros do Brasil. Então é fundamental a nossa participação, nós defendemos um leilão aberto, menor tarifa, concorrência, queremos de fato que o preço baixe e que nós tenhamos obras que possam melhorar a qualidade de vida dos paranenses. Vamos juntos, sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Maringá.